É que eu separei um baseadinho pra nós dois hoje E o lançar já tá pra chegar Convoca as piranha e as malandra que hoje tem que close Várias fotos pra tu tirar, então vem, então vem Caxéreca, putem Que assim eu passo mal Tu vai gozar, moçando no parafal Então vem, cobrá O 10R sucesso é faixa preta no YouTube, piranha Pegou a visão? Tu vai gozar, moçando no parafal Então vem, Caxéreca, putem Que assim eu passo mal Tu vai gozar, moçando no parafal Olha, eu não sei de onde surgiu Não sei de onde vem Essa mulher é uma rajada de fuzil Pra igual ela não tem, não tem Não sei de onde surgiu Eu não sei de onde vem Essa mulher é uma rajada de fuzil Pra igual você é uma rajada de fuzil Vai descendo, vem, vai descendo Pra igual você não tem, então vai subindo Vem, vai subindo, vem, vai subindo Pra igual você não tem, vem pro todo Vem, vai descendo, vem, vai descendo Pra igual você não tem, então vai subindo Pichinha quebrando, vai jogando, vem Vai tudo doido, pra igual você não tem porquê Olha, eu não sei de onde surgiu Não sei, não sei de onde vem Essa mulher é uma rajada de fuzil É que eu separei um baseadinho pra nós dois hoje E o lançar já tá pra chegar Convoca as piranha e as malandra que hoje tem que close Várias fotos pra tu tirar, então vem Então vem, com a xereca putem Que assim eu faço mal Tu vai gozar Moçando no parafá Então vem, com a xereca putem Que assim eu faço mal Tu vai gozar Moçando no parafá Então vem, com a xereca putem Que assim eu faço mal Tu vai gozar Moçando no parafá Amém